Bom dia turma, tudo bem com vocês? Sim, hoje é quarta-feira turma, dia 16 de setembro de 2020. E a nossa atividade de hoje turma, é no livro Histórias em Cena, lá na página 27. Sete, quantos ovos de ouro? Antes da Proé explicar esta atividade, eu tenho um desafio para vocês. Sim, a Proé, vamos brincar de faz de conta turma, a Proé tem aqui dois pratos com ovos, observem. A Pro usou o papelão para ser o prato e folhas de revista amassada para ser os ovos. Legal turma? Quem aí de casa consegue me falar qual desses dois pratos tem mais ovos? Ai, caiu um ovinho. Será que é esse o primeiro prato? Ou é esse? Qual tem mais ovos? E qual tem menos ovos? Hum, será que este daqui tem mais ovos? Será, turma? Vamos contar junto com a Proé? Um, dois, três, quatro, cinco, seis ovos. Esse primeiro prato tem seis ovos, turma. Agora vamos para o segundo pratinho com ovos. No outro tem seis. Vamos contar, Capro, quantos ovos tem aqui? Um, dois, três. Esse segundo pratinho tem três ovos e o outro tem seis. Qual tem mais, turma? Qual desses pratos tem mais ovos? O prato que tem seis ou o prato que tem três? Hum, vocês disseram que é esse com seis ovos? Muito bem, turma. Parabéns. E quem aí de casa conhece esta musiquinha que eu vou colocar agora? Acompanhe com os dedinhos, tá, turma? Vamos lá? Deixa eu posicionar aqui. A galinha do vizinho, bota ovo amarelinho, bota um, bota dois, bota três, bota quatro, bota cinco, bota seis, bota sete, bota oito, bota nove, bota dez. E aí, turma? Fácil? Fácil? Vocês conseguiram acompanhar a musiquinha? A galinha do vizinho, conseguiram, turma? Agora, no livro Histórias em Cena, aqui na página 27, turma. Observem, aqui, olha, nós temos dois ninhos. Qual desses dois ninhos tem mais ovos? Vamos contar, ó, a Pro vai contar. Acompanhem com o dedinho aí em casa, ó. Esse primeiro ninho tem um, dois, três ovos. Agora, esse segundo ninho, deixa eu provê. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E aí, turma? Qual desses ninhos tem mais ovos? Esse que tem três ou esse que tem dez? Hum, ó, tem um pênis aí. Esse tem mais que esse. E aí, turma? Será que é esse? Se vocês acham que é este ninho que tem mais que esse, Vocês façam uma marquinha nesse ninho. Legal, turma? Façam uma marquinha no ninho que vocês acham que tem mais ovos. Legal, turma? E depois que vocês descobriram qual desses ninhos tem mais ovos, Aqui, vocês vão desenhar... Nesse primeiro ninho aqui, turma, Vocês precisam desenhar muitos ovos nele. Muitos. Uhum. A quantidade que vocês acharem melhor. Legal? Aqui vocês vão desenhar muitos ovos de ouro. E aqui, poucos ovos de ouro. Legal? Combinado? Bem bonito, com bastante capricho, turma. Olha, temos o código. Tirem uma foto para descobrir o que temos aqui. Legal, turma? Super fácil, né? Vocês já identificaram qual desses dois ninhos tem mais ovos. E aqui embaixo, vocês vão desenhar muitos ovos de ouro. E aqui, poucos ovos de ouro. Legal? E vocês podem fazer, turma, a brincadeira em casa, com a mamãe, com o papai, com o irmãozinho, De adivinhar qual dos pratos tem mais ovos. Façam essa brincadeira em casa. Legal? E tentem adivinhar qual desses pratos tem mais ovos de ouro. Legal? Vocês podem mudar a quantidade também. Ai, o meu irmão acertou tudo, pro ré. Vocês podem trocar. Olha. Legal? Assim a brincadeira fica mais divertida. Porque se você deixar a mesma quantidade de ovos sempre na bandeja, vai ser fácil de descobrir, né, turma? Vocês podem misturar esses ovos aí, colocando outras quantidades. Legal? Super fácil, né, turma? Um beijo enorme e até a nossa aula de amanhã. Legal? Ah, vocês podem usar o lápis de cor ou o giz de cera para realizar essa atividade. Combinado, turma? Quero só ver, hein, depois. Quem aí conseguiu desenhar muitos ovos e poucos ovos? Um beijo, turma. Eu vou escutar a musiquinha galinha do vizinho, porque eu adoro essa música. E, ó, acompanhando com o dedinho. Tchau, turma.